Bom dia pessoal do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês quanto tempo demora para produzir a nossa muda de jabuticaba tirando a dúvida de alguns inscritos que, pô Alex, se eu plantar a semente da jabuticaba quanto tempo vai levar para eu poder colher os frutos, para poder produzir? Bom pessoal, essa é uma muda de jabuticaba, olha aqui, plantada por semente certo? Ela já está pronta para transplantar para um saco maior mas uma das formas também que a gente planta por semente é assim vou virar a câmera e mostrar melhor para vocês vendo aqui dentro, todas essas aqui são mudinhas de jabuticaba, certo? depois eu vou virar a câmera e mostrar melhor para vocês então, olha o sol, sol maravilhoso então, a dica que eu dou para vocês, se vocês tem pressa de poder colher os frutos logo é você poder comprar uma muda já de um horto, uma muda já grande, certo? uma muda que já produz a jabuticaba não precisa ser enxertada para produzir, porque ela produz no tronco as pessoas têm a ilusão da enxertia que é feito no cítrico, na manga, em outras frutíferas, na jabuticaba a melhor muda de jabuticaba ela sendo mais grossa, ela maior essa muda que eu estou aqui atrás, eu ganhei de aniversário da minha mãe custou na época 150 reais e ela já veio produzindo ela tinha em média um metro e meio agora ela está com uns dois metros e meio certo pessoal? ali eu tenho outra jabuticaba também olho de boi e essa aqui é a jabuticaba híbrida mas voltando a dica que eu queria dar para vocês sobre essa mudinha aqui essa mudinha aqui vai levar quatro anos quatro anos para entrar em produção porque ela é a jabuticaba híbrida essa jabuticaba híbrida ela produz seis vezes ao ano às vezes até mais, dependendo das chuvas aquela ali é a olho de boi ela produz apenas uma vez ao ano no máximo duas se tiver umas chuvas temporão só que se você plantar o caroço daquela ali vou chegar mais próximo para mostrar para vocês a diferença das folhas hoje é 22 de setembro e elas estão vegetando entendeu? elas perderam as folhas na primavera antes de entrar o verão elas começam folhas novas essa daqui a jabuticaba olho de boi se você plantar dessa forma pelo caroço vai levar oito anos para você comer o primeiro fruto essa pequena que é aquela lá atrás que é a jabuticaba híbrida a mais vendida no mercado quando vocês forem comprar geralmente eles vão te oferecer a híbrida que é a que produz mais rápido e que produz mais vezes durante o ano então a jabuticaba híbrida ela em quatro anos pelo caroço ela já dá para você colher os primeiros frutos ok pessoal? espero que você tenha gostado dessa dica eu vou virar a câmera e mostrar rapidinho para você as mudinhas que nascem no pé que a gente chupa a fruta e joga dentro daquele pneu ali e nascem essas mudinhas aqui bom pessoal olha aqui essa aqui é uma mudinha de jabuticaba já está bem grandinha essa aqui é outra essa aqui é outra e olha o tronco da minha esses olhinhos aqui são frutas que vão se formar são flores essa aqui é a jabuticaba olho de boi a gente chupa as frutas joga aqui dentro e nasce vamos aqui rapidamente para essa outra aonde eu tirei essa mudinha aqui tirei daqui do tronco dessa jabuticaba híbrida a casca vocês podem ver que é diferente mas olha tudo isso aqui são mudas olha as mudinhas que vigorosa dá para a gente transplantar para essas embalagens aqui e fazer novas mudas para doar certo pessoal para os amigos então essa é a dica aí se for plantar por semente para você ter bom se for plantar por semente para você ter o fruto mais rápido plante a jabuticaba híbrida certo se você tem pressa em colher gaste um pouquinho mais 150 200 reais compre uma muda grande até tem muda até de 100 120 reais compre uma muda grande que já tem produção escolha um tronco mais grosso possível acima da grossura de um cabo de vassoura um cabo de inchada o tronco da sua jabuticaba e você vai poder ter os frutos mais rápido a híbrida você vai colher o ano inteiro vale muito a pena porque ao longo de 10 anos 20 anos você tem fruto para você e para toda a sua família ok a todos muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem todos com Deus essa é uma ótima dica para os inscritos que tem dúvida e o vídeo que as pessoas mais gostam é da jabuticaba então estou esclarecendo para vocês e ajudando quem quer ter jabuticaba em casa não precisa ser no chão igual eu tenho aqui plante num vaso de 30 a 50 litros na varanda da sua casa um espacinho pequeno um metro por um metro você já vai poder ter frutas maravilhosas fiquem todos com Deus tchau tchau Obrigado.